Não, é luto rimando, cê tá ligado na sintonia Primeira batalha também, primeiro escolaste do dia Cê tá ligado no improvisado, você vai perder pra mim Não tem como hoje, desafio é gerado Cê tá ligado, meu mano, que você que se pode Cê é oito por oito, meu mano, que eu te dou um corte Me matei a me espertar, né, né, né Vai rimando até amanhã O moleque chega aqui e fala que vai estraçalhar Primeiro volta pro colégio e aprende a contar Mano, Cris, achei brabo e empolado, mano Eu admito, porque tu sabe que a unidade, o sinal é ego Só que pra mim você é vendido, não catalisa a vida E na batalha de você tá certo Eu vi parceiro mesmo, irmão, porque quando eu até falei Cansei de te passar visão E aí, cê sabe que essa é rima de suporte O DJ não é tão jurado, hoje tu é girado de morto Mentira, cê sabe que nada é vacilão Pensado de uma sensação e outro por opção Cê tá ligado, meu mano, que eu faço de facinho Mas cê pode, seu escote levou fora dadinho É, escote levou fora dadinho E aí, cê tá convido pra dona bunda Você tá rimando assim Seu campeão Qual foi, já um tirinho de vinte do feijão Você só fala isso, que coisa louca Só falar essa tarada que você tá com vidro na dona beta Aí, meu mano, é diferente E tá vivendo e tá perdido E escovendo até perdente Que pepe é esse, né? Fato poderoso Obrigado, meu mano, que uma rima que não se gosta Eu sei que o tempo é o tempo, mas eu vou ter que falar Postura é a postura independente do lugar Tem que ter tudo É isso, rapaziada Levanta a mão Se vão no rádio bem geral É isso aí, porra Essa é vim pra gostar de paçoca É o zorra total É o pit pipoca Tô tranquilando de marola E eu sei a usa as tamborolas Mentira, me cantar de pau Se esse é o zorra total, meu mano Para que é só Se eu tô ligado e mamando pra agora Eu falo pra ti Se a cara é o zorra total Eu não ento a cara que é de qui Se eu falo de cara é crachá Tua rima não é eterna Tá ligado e não é meu mano Que tua cara é o xisterna Quem é cara é crachá Eu não sou o cidadão moderno E o porteiro que tu vai virar Jogo de enfermo Você falou até que eu sei fechão Só que sabe, mano, que a rima é um bicho Depois eu chego até botando fogo na batalha E pra que nem te rima Eu tô pegando fogo de bicho Miniminê Bordo pra caralho Vou te rimar se eu te sem ar Miniminê Antes de rimar Tava um pouquinho pra respirar Vai tanto FIDOF Eu falo a mão Vai tanto FIDOF Tava dinheiro Eu rima ali Eu me pisei Não, 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 não Vai tomando serviço É vacilão Que peronça a língua Eu tenho irmão, não Não, 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 não Eu já sou jituando Eu não ganho 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 Eu tenho muito dinheiro Eu não ganho Eu fico até fora Eu não ganho 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 Eu vou te notar E depois você batalha Eu nunca mais você mentira O planeta você veio O Cristo tá perguntando Falou de planeta Pelo planeta rimando O que é o que é? Aí pra ajudar Eu acho que tem a maior do que eu plantar O planeta rir Não improvisada E falou tudo rumo a ganhar Lá você não lança Tô sem nada Deterada Probalizão sabe que Tô tão mais chato Sentiu E fã do mano E o mano é um planeta Tipo Big Bang É É Ooh Ooh Eu queria Eu não vou nem rolar Eu quero muito barulho Para quem gostou Da rima Do Cris e do Johnny É Ooh Ooh you Eu tenho um accedor em meio do cristal e do YouTube, moleque!